Pode estar num ponto de viragem o combate contra o incêndio que graça na província canadiana de Alberta, segundo as autoridades locais. Chuvas ligeiras e a descida de temperatura limitaram no domingo a expansão do fogo, apesar de as chamas não estarem ainda controladas. Os mais de 1.400 bombeiros envolvidos nas operações tiveram um primeiro motivo de otimismo. Estou muito feliz com algumas boas notícias da Frente de Combate ao Incêndio, com uma pequena ajuda da Mãe Natureza e uma ligeira baixa de temperatura. Graças também a todo o trabalho duro dos bombeiros, conseguimos manter a maior parte da linha de fogo em Fort McMurray ontem. O incêndio obrigou a evacuar os cerca de 88 mil habitantes da cidade de Fort McMurray. A governadora de Alberta informou que o fogo avançou muito mais lentamente do que se temia, atingindo agora cerca de 161 mil hectares. É dia da mãe e espero passar com os meus filhos algum tempo no meio desta crise. É uma terrível tragédia não podermos todos fazer o mesmo. A cidade de Fort McMurray está situada no centro da zona de areias betuminosas do Canadá. As autoridades organizaram uma ponta aérea para transportar milhares de desalojados que estavam em áreas petrolíferas.